Olá, pessoal! Tudo bem aqui com vocês? Meu nome é Henrique Butler. Vamos, Gabriel! Eu já estou rindo. Eu já estou rindo. A esperança é a última que morre. Conta aí o que você está acontecendo, Gabriel. A minha já foi faz tempo. Gente, seguinte, estou animado por quê? Porque hoje é dia de receita. Eu e o Pedro, porque eu estou animadíssimo. Como havíamos dito, o Henrique ia caçar amora para o nosso doce. Falei, Henrique, a gente tem amora. Isso no mercado, viu, gente? Tem amora. Falei, então não precisa comprar outra fruta para a gente fazer o nosso doce. Não precisa. Pois bem, pessoal, eu cheguei em casa e vim correndo para pegar amora para a gente fazer. Henrique, cadê amora? As maritacas comeram. É, geralmente o ditado é o gato comeu. Cadê o gato? Está em cima do telhado. Mas aqui, no caso, a desculpa do Henrique foi maritaca. Aqui a Maria já achou. A Maria está comendo terra. Olha o tanto que eu já colhi só agora. E vai dar para fazer um doção, né, Henrique? Vai, mas eu comprei morango. Ah, gente, a esperança é assim, né? A gente vem com a cesta desse tamanho. Henrique, no final, eu falei, a gente precisou ir depois que tinha ido no mercado, voltar no mercado e comprar morango. Então vai ser com morango. A gente achou que ia economizar colhendo as amoras aqui de casa. Não aconteceu, né, seu Henrique? É, mas eu não desci à toa, gente. Por mais que o pé de amora tenha sido devorado pelas maritacas, eu tenho mexerica. Mexerica. Mas a mexerica vai entrar na receita? Não, mas aí eu colho só para não perder a viagem, entendeu? Ah, tá, entendi. Só para fazer a colheita do dia. Gente, eu juro por Deus, estava carregado esse pé, mas eu não sei o que aconteceu. As maritacas falaram, ele não vai fazer doce, não. Então vem com a gente para mais um vídeo. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Já se inscreva no canal. Ative o sininho. Para quem viu, a gente foi almoçar a filar boia na casa da sogrinha, né? E aí ela fez um almoço delicioso. Ela fez de sobremesa um crumble, que é uma receita inglesa muito gostosa. Mostrei aqui muito, a gente pediu a receita. Verdade. Inclusive eu, gente. É, inclusive ele. O Gabriel já separou tudinho lá em cima, mas é muito, muito rápido. Então vem com a gente. Eu só vou colher ali as mexeriquinhas. Vamos ver se dá para colher. A pitanguinha, olha isso. Está cheio de pitanga, mas o sol está tão forte que a planta está ficando esturricada. Olha a grama, olha a grama. Colocaram ali hoje o irrigador, a gente já vai desligar, não adianta. Não vai adiantar. Está muito... O céu, sabe o que eu estou reparando no céu? Está voltando a ficar azul. Fica azul. Diz que segunda-feira chove. Vamos torcer, né, gente? Vou colher algumas mexericas, ó. Nem elas estão tão bonitas assim, sabe? A gente rega, mas nada é igual à água da chuva. Não, de jeito nenhum. Não, essa porque tem nitrogênio, água da chuva. Dá até medo, né, de chover. Vai vir fumaça líquida. Não, e a chuva, né, pega toda a área, né? Pega uma área maior. Então a gente rega aqui, parece que a terra chupa. Não, pisando assim, gente, parece que a gente está pisando em palha. Parece. A sorte é que grama é bem resistente. Tipo, ela seca assim, mas na primeira chuva ela volta, né, hein? A grama volta muito rápido. A grama volta muito rápido. Por isso que eu falo, ah, não vou nem regar. Ó, vou colher, está vendo? Não desci com a minha cestinha à toa, não. É mexerica. Está cheirosa, hein? Você está colhendo o cheiro do cheiro. Mas essa mexerica, ela fica o dobro desse tamanho. Ela fica desse tamanho. E por que você já está colhendo? Porque já está na hora. Não, porque ela não vai ficar. Ela já está caindo. Ah, entendi. Já está caindo, por conta da seca. Eu estava até conversando com o rapaz. Vamos subir que eu conto mais para vocês. Gente, mas antes, espera aí, dá um beijo. Coisa mais linda do papai. Alguém quer esse presente? Alguém, alguém nessa casa, quem será? Está fazendo aniversário hoje. Um aninho, gente. 12 de setembro. Gente, o tempo eu não vou. Parece que a gente pegou esse bichinho. Pegou, né? Ele pegou a gente. Meu amor. Esses dias, você passa... Olha, um ano, meu Deus do céu. Parabéns, gente. Hoje eu já acordei, já fiz reiki nele. Já dei parabéns. Já abençoei. Já dei um chaxejinho, né, meu filho? Já beijamos de monte. É. Está com sono? Eita, que sonho. Que bocão mais lindo. Um ano. Um ano, fala pessoal. Um ano aqui já. Né, filho? Ele tem um monte de seguidor, viu? Ele tem. Tem um monte de fã, né? Tem um monte de fã. Porque tem muita gente que começou a seguir a gente por conta do Thomas. Eu entendi que eu não mostro. Eu recebo. Henrique, por gentileza, mostra o Thomas. Porque eu só te sigo por causa dele. Tem hater? Não, ele tem muito hater. Mas é que quando tem hater, aí que é bom, né? Mas a gente não volta falando dos comentários negativos. Ele tem muito hater. Mas eu nem respondo os haters, né? Esses dias mandaram um áudio. O Thomas é muito abusado. Gato não gosta do dono. O gato gosta da casa. Então... É uma pessoa que provavelmente não tem gato, né? É uma pessoa que tem gato. Gente, a lembrança é do Ike. O Ike, assim, onde a gente vai, que a gente já se mudou muitas vezes com o Ike. Ele está bem se a gente estiver. Exatamente. Esse negócio de que o gato gosta da casa é a ignorância das pessoas que não sabem. O gato, obviamente, como um felino, como um bicho territorialista, ele vai querer ter o seu ambiente, assim como a gente. Exato. A gente, quando fica fora de casa, a gente se sente desconfortável. Tem gente que não consegue usar o banheiro, como é o caso do Gabriel. Uma vozinha muito linda. Não liga não, Thomas. Mas ele tem muito amor. Porque muita gente ama o Thomas. E a gente ama. O que importa também, né? Ele está agoniado porque ele não pode dar leite nele. Ele dá logo para se limpar. Dá, dá o pessoal, seu criquinha. Criquinha. Ó, dei beijo nele. Ficou olhando. Ele vai se limpar. Já, já ele vem assim com a limpa. Vai, se limpa. Ele está ensaiando porque ele está com sono. Quanta barba. Ai, cadê o meu celular? Deixa eu mostrar para vocês o bebê da Paula que vem aqui hoje. Ó, aproveita que seu pai saiu para você se limpar. Não vai se limpar não, Ike. Ele curtiu o beijo, então. Você gostou do beijinho, meu filho? Não, gente. O bebê da Paula veio aqui hoje. Uai, cadê? Está no seu. Ai, está no... Me manda ali. Pronto? Você não vai ficar com ciúme do Isaac, não? Gente, agora sim. Eu fiquei impressionada com a reação do Pedro. Do Pedro. Estava aqui a Paula, a Dona Rosa, o Daniel. Todo mundo veio regar, dar uma geral aqui na piscina, tudo. Eu olhei aqui para baixo e falei, cadê o bebê? Sem bebê nem entra aqui, né? Aí ela está ali. Aí ela veio pegar ele. Aí a Nazaré Tedesco aqui, já agarrou. Gente, olha que menininho mais lindo. Olha. Eu não aguentei, né? Já peguei no colo. Olha, isso aqui bem cedinho já. Daí... O que eu ia falar, meu Deus? Eu esqueci. O Pedro. Ah, é verdade. Então, eu... A gente não soltou ele. A gente não soltou o Pedro porque eles estavam regando. O Isaac estava aqui no bebê, naquele boizézinho. O pessoal regando, o Pedro não ia deixar. Mas esse cachorro ficou desesperado. Na hora que eu subi, peguei o Isaac no colo, ele ficou me cheirando quando eu nunca vi antes. A Paula precisou subir até o comecinho para o Pedro cheirar ele. A Paula precisou subir para o Pedro cheirar, para a Maria cheirar. O Pedro queria cuidar do Pedro. É o protetor, né? O Pedro com crianças é assim. Ele fica... A gente não confia muito no Pedro, mas ele tem essa coisa protetora. E a Maria... É o extremo até, né? É o extremo. Então, assim, a gente não confia no sentido de vai ver alguma coisa e ele puxar o bebê. Sei lá, gente. Ele queria cuidar, assim, é o extremo. Não era na agressividade. Ele queria cuidar, ele queria ver o bebê. E a Maria também, gente. A Maria ama a criança. E como que pode? Como pode? Enfim, aí já peguei o bebezinho no colo. Já dei beijo no meu outro bebezinho aqui. Gente, um ano voou. Um ano, tuas, parabéns. Esses dias a gente estava aqui mostrando para vocês, dando mamadeira. Acordando de madrugada, noite, sem dormir. E você acredita que ele mama no meu dedo até hoje? Até hoje. Ele fez bolha, gente, no meu dedo. Olha aqui, ó. Ele só mama nesse dedo. Ele fez bolha. Eu precisei colocar um band-aid. Eu falei, não posso, porque eu durmo. Ele vai e mama. Só que ele põe o rostinho assim, aí fica mamando nesse dedo. Eu pus o band-aid. Falei, Thomas, eu vou te desmamar. Estava doendo. Gente, eu falava, Gabriel, que ele mordia, assim. Imagina, eu lembro da minha mãe lamentando minha irmã, que ela chorava com o peito rachado. Falei, agora eu entendo. Se no meu dedo dói. Eu entendo os lactantes e super respeito agora, gente. Bom, vamos parar de enrolação e vamos fazer esse doce, que é super, super fácil. Então hoje tem sobreviver. Não vai ter bolo de aniversário, mas vai ter crumble. Isso. Porque ele é chique, então tem que ser uma receita inglesa. Super chique. Não é, minha irmã? Olha lá, é o leitinho. Olha, como ele gosta de um tapinha na bunda. Olha. Vamos. Eu vou ficar aqui de Lourou José. Pronto, você sabe, eu ia falar o seguinte, essa receita era para rolar ontem. Não era para rolar? Não, era para rolar ontem. Só que eu falei assim, Gabriel, por que você não grava fazendo a receita? Ele falou, não, não me sinto à vontade. Porque ontem que eu estava ocupado... Editando vídeo. Ah, não, ontem eu trabalhei muito no computador. Não era editando vídeo? Estava editando vídeo, estava mandando rastreio para as pessoas que compraram rosas. E eu estava fazendo roteiro, eu acho. Então, eu estava muito ocupado. Eu falei assim, hoje eu não vou conseguir gravar, só se for no final do dia. Chegou o final do dia. Porque o bonito não quis fazer sozinho o vídeo. Eu falei, o pessoal vai adorar. Ah, não, ia ser sem graça, não. Não, ia ser sem graça, não. O pessoal gosta. Não, o pessoal gosta do que você faz, eu experimento e dou uma opinião. Entendeu? Agora eu tenho um comparativo. Posso falar, hum, ficou melhor que da minha mãe. Nossa, verdade, hein, verdade. Só que na sua mãe estava com muita fome, eu acho. Não, porque foi depois do almoço. Foi depois do almoço, então. Então, vou ter que caprichar aqui. Ô, gente, eu... Aí, tá, aí era para fazer ontem, à noite. Só que eu estava muito cansado, porque eu precisei regar todo o jardim. Aí, inclusive, eu ia falar que o Gabriel, com quem você estava conversando, que não tinha ninguém aqui, já era quase no final do dia. Eu falei, vou regar as plantas, que eu não estava aguentando. Fica os liratas, ela estava assim, ó, coitada. E aí, estava o rapaz, que nem eu, estava assim. Aí, aquela outra casa que tem para o outro lado, tinha um rapaz cuidando do jardim, né? E aí, eu não aguento ficar quieto, né? Eu estava lá regando, só olhando. E ele estava lá fazendo as coisinhas dele, catando capim. Eu olhei, eu falei, não estou aguentando essa secura, está muito seco. Aí, comecei a puxar papo com ele. Ele estava pegando o capim para o boi. O boi, você contou. Aí, gente, conversa vai, conversa bem. Vem, ele falou que o boi dele é muito mimado. Que o boi dele só toma... É um amigo do Henrique, né? Tudo assim. Gente, ele falou assim, meu boi é muito mimado, queriam comprar meu boi. Ele estava catando o capim para o boi. Que ele não come qualquer capim. É, o boi dele não come qualquer capim. Então, ele tem que selecionar, assim, a dedo. E eu estava dando risada. Aí, ele falou que já ofereceram comprar o boi dele por um bom valor. Ele não vendeu. Eu falei, igual você, você venderia suas galinhas? Eu falei, não, de jeito nenhum. São de estimação. Aí, falei, Davi, uma que não tem bico. Só sei, gente, que eu fiquei lá. Em vez de regar, eu precisei dobrar a mangueira, que eu fiquei mais regando a língua. Igual o Gabriel falou que eu malho a língua. O boi, você falou que ele come até melancia. Então, mas o mãe mudou. Ah, não. Ele falou que o boi mudou, por quê? O boi só toma água da Sabesp. Ele falou que você coloca água... Porque aqui não é Sabesp. É, aqui é água de poço. Então, a água é meio salobra. Ele falou que não. O boi não gosta. E lá, você coloca água da Sabesp pro boi. Ele cata aqui o capim selecionadíssimo. O boi seleciona. Ele falou que ele não vai comendo. Ele cheira e é bem seletivo. E, antigamente, ele dava melancia pro boi. E o boi comia melancia com casca e tudo. Agora... Tem que tirar a casca. Tem que tirar a casca e só se for gelada. Eu falei, olha, tem um doido mais doido que eu. Enfim, aí foi isso. Eu fiquei lá regando. Mas vamos lá, receita? Vamos ao que interessa, Gabriel? Já separei tudo aqui pro Henrique. Não perdi tempo. O Gabriel já separou tudo. Já clavei morango. Gente, os morangos a gente não dá sorte. Sempre que compra caixinha de morango, os de baixo tudo feio. Esses ainda estão bonitos comparados aos outros que estavam lá. Então, vamos usar morango, amido de milho. Você vai colocar... Eu lembro de cabeça o que eu coloquei em cada coisa. Então, o Gabriel vai falar agora todos os ingredientes que a gente vai usar dessa receita. Hiper, mega fácil. Morango. Morango. Amido... Uma colher de amido de milho. Amido de milho. Canela a gosto. Canela a gosto. Ele já pôs tudo isso. É que o meu gosto pra canela é muito bom. Vai, farinha de trigo. Uma xícara de farinha de trigo. Aqui é açúcar. E aqui é... Como chama, Jesus? Aveia. Aveia. E aí a gente também vai usar bananas. Então, o Gabriel já lavou o morango. Já lavei os morangos. O morango é o seguinte. Poderiam ser outras frutas. Poderia ser amora. Se o nosso pé de amora tivesse... Cadê minhas quatro amores? Tô até com o dedo manchado ainda da amora. Se o pé de amora tivesse bom. Se o seu pé de amora estiver bom, tu pode usar amora e não precisa comprar o morango no mercado. Essa é uma receita da Ana Zambrin, que é uma influenciadora. Que minha mãe conheceu. É, então quem quiser ver as receitas dela, vai lá no Instagram. Não sei se ela tem canal no YouTube, acho que sim, né? Eu acho que minha mãe falou que tem canal no YouTube. Ana Zambrin. E a Angela falou que tudo que a Ana Zambrin faz, a Angela faz também. Essa receita é uma receita dela. Então, vão lá no canal da Ana Zambrin pra vocês verem. Mas a gente vai passar essa aqui. Tem muitas outras. Que a Angela falou que faz tudo até o bife. Foi dela. É, até o bife. É. Então, ela diz que pode fazer com morango, com framboesa, com amora. É. A Ana Zambrin fez com framboesa. Com maçã. Maçã deve ficar interessante também. É, vai a banana. Banana é... Banana é o... Como que fala? Banana é o estrutural. É o carro-chefe. Vai a banana, de qualquer jeito. E aí, a fruta mais azedinha assim, você pode... Vai de acordo com o que você quiser. Então, aí o que ela falou. Se for fazer só de banana, aí não põe açúcar. Porque a banana já é doce. Porque eu falei, açúcar, eu preciso explicar. Porque aí não iria açúcar se a banana estiver muito madura. Tá, mas e se pôr maçã? Aí depende. Se você quiser... Frutas vermelhas. Um morango que é mais azedinho. Uma fruta mais azedinha. Aí vai o açúcar. Aí ela indica colocar meia xícara de açúcar. Eu não fiz nem meia. Fiz menos da metade. Três quartos. Menos da metade? Menos da metade. Tá bom. Não coloquei muito açúcar, porque eu acho que a banana também já é doce. O morango também é doce. Então, a gente equilibra. Perfeito. Aí vocês fazem de acordo com a criatividade de vocês. Mas vamos lá pra receita, então. Eu acho antes de tudo legal pré-aquecer o forno. Ah, é. Pode pré-aquecer. Tá vendo o que ele que tinha que fazer? Aquele que selecionou tudo. Mas vamos lá, gente. A gente vai começar fazendo uma farinha. É tipo aquela farinha farofinha. Não é farinha, é farofa. A farofa. De cuca. Já com você, já não sei. Então, Gabriel. Eu só vi que é boa pra comer e a gente faz. Aqui temos a farinha de trigo. Você esqueceu da manteiga. Tem que ser gelada. A manteiga, gente. Vai a manteiga. Eu não coloquei porque a manteiga era gelada. A manteiga é gelada. Deixa eu pegar uma colher. E eu lembro a medida. 60 gramas. 60 gramas? 60 gramas de manteiga gelada. Por isso que eu não pus aí. Porque tinha que estar gelado. Nesse calor tem um e um dois. Isso aqui não é margarina, não. É manteiga mesmo. Então, a gente vai usar 60 gramas. E aí tem 60 gramas? Agora vai ter. Como você sabe que tem 60 gramas? Eu tô igual a Iris. Põe pra lá. Como você sabe que tem 60 gramas? Ah, a intuição. A Iris, que eu sigo aqui, eu até converso bastante com ela, ela é mulher de pescador, né? Então, ela pega, por exemplo, as plantas e ela fala assim, ó, gente, isso aqui tem 4 quilos. E ela acerta. Por quê? Ai, desculpa. Mexi o câmera. E ela acerta por quê? Porque ela tem a... Só de pegar ela já sabe. Porque ela é mulher de pescador. Eu acho que eles pegam os peixes e já sabe quanto que tem. Então, aqui, eu fiz igual ela, ó. Certo. Mentira, a gente não intuí. 60 gramas de manteiga. 60 gramas de manteiga gelada. Gelada. Tá específico isso. Nossa, mas ela tá bem gelada. Por isso que eu não tiro mais com calor, meu filho, vai derreter em um, dois isso daqui. Tá, então a gente vai, com a própria mão, incorporando essa farinha na manteiga. Certo. Primeiro eu vou... Como tá dura, eu vou tentar quebrar bem essa manteiga aqui. Então, aqui tem uma xícara de farinha de trigo, Gabriel? Uma xícara de farinha de trigo. Tira o gato. Tira o gato. O Gabriel colocou ele em cima da geladeira. Ele vai derrubar esse negócio aí. E esses vidrinhos aí não é perigoso ele derrubar? Acho que não. Se comporta, Thomas. Se comporta, fica aí. Bonitinho. Olha lá. Thomas. Dá oi pro pessoal. Gabriel, ele não derruba isso não, Gabriel? Acho que não. Eu vou tirar em todo caso. Ó, gente, já consegui misturar bem aqui a manteiga na farinha. Então, 60 gramas de manteiga pra uma xícara de farinha de trigo. Isso. E na descrição eu vou deixar também os ingredientes. Aí agora... Meia xícara de aveia. Meia xícara de aveia. E a... Isso aqui é tudo junto já na massa, né, Gabriel? Essa é a massa. Menos o amido, certo? Menos. O amido é pra fazer as frutas, né? É. Pra incorporar... Não, Henrique, eu também não sei fazer. Por isso que eu falei pra você fazer. Eu sei selecionar os ingredientes. Então a gente vai colocar tudo aqui, menos o amido, tá, gente? Porque o amido vai na fruta. É aquela coisa que eu devia ter feito no meu bolo de goiabada. Empanado a goiabada. Que todo mundo falou. Então aqui vai o açúcar agora. Dependendo da fruta, tá meia xícara de açúcar. A gente colocou menos de meia, porque eu acho que a banana e o morango já são frutas doces, certo? Certo. E agora a canela a gosto. Canela a gosto. Então o Gabriel colocou aqui a canela dele a gosto. Deve ter aqui umas duas colheres de sopa. Bem, bem... Bem cheias. Ó, como que fica, gente? Uma farofinha. Igual a farofinha da cuca de banana. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo. Ó. Então a gente mistura bem. E agora o que a gente vai fazer? Levar à geladeira. Levar na geladeira. Mas isso aqui na geladeira é só o tempo de eu picar aqui minhas frutas, entendeu? Por isso que eu já deixei pré-aquecer no forno. Isso. Então, ó. A banana eu não vou passar no amido. Pronto. Ó, então o Gabriel vai deixar na geladeira. Eu vou lavar as minhas mãos. Na receita dela são cinco bananas. Mas eu acho que a gente tá com os bananão grandes, não tá não? Ou você acha que não? É o tamanho bom? Não, acho que a gente pode passar cinco, porque são as mais maduras. Deixa eu mostrar o tamanho. Ó. É. Aqui a gente compra assim, gente. Um pouquinho verde e um pouquinho madura. Porque senão... O gato voltou pra... Meu Deus do céu. Então agora... Porque a amadurece muito rápido. Vai descascando aí, Gabriel. Certo. Então vamos dar cinco bananas. É, e aí vai no fundo da travessa, certo? Em rodelinhas, certo? Em rodelinhas. Põe a casca pra cá, que eu separei esse negócio. Pra pôr a casca? Isso. Então eu vou picando aqui em rodelinhas, ó. Nossa, como isso é rápido. Ele achou alguma coisa lá em cima e ele tá cavucando. Ó, gente. Eu forro o fundo da travessa com a banana. Bem facinho. Esse vídeo aqui eu devia estar filmando até pro Instagram. Tipo, porque em um minuto dá pra mostrar. A gente gosta de prosear. A gente gosta de conversinha fiada. Eu acho também que a fruta vermelha aqui é a gosto, né? Mas eu não... É, você poderia fazer só de banana. Mas aí a graça é colocar a fruta vermelha. Eu não vou fazer do meu jeitinho. Porque agora eu tô competindo com a Ângela. E o Gabriel, ele vai querer comparar a minha receita com a da Ângela. Mas eu tô fazendo igual. Então, ó. Aqui a banana. Mostra aí pro pessoal como ficou no fundo da travessa. Eu acho que... Você mostra e eu falo. Não, mostra você. Você acha que ficou muita banana? Ah, eu acho. Mas a banana não gostou. O Henrique acho que colocou muita banana. Eu acho que seria só o fundo. Não, pode deixar assim. Porque ela vai dar uma... Vamos deixar. Ô, Gabriel. Essa também é uma outra coisa. É que essa banana não está tão madura quanto as que a gente normalmente usa pra fazer doce. Por isso que eu peguei açúcar, exatamente. Então... Você acha que precisa de mais açúcar? Não. Experimenta o morango. Vê se o morango tá doce. Pega um pedacinho do morango. Não, come aí. Você não quer, não. Dá uma faquinha. Só pra experimentar se o morango tá doce. Porque aí se a banana... Não, menos. A banana eu sei que não tá tão doce. Agora, se o morango não tiver, aí a gente pega mais açúcar. Não, não precisa, não. A gente... Isso aqui ela indica comer ou com sorvete ou com chantilly. Eu não gosto de chantilly. O crumble? É. Igual a sua mãe, não serviu com sorvete? Nossa, não lembrava. Ô, Gabriel, o que que tá acontecendo? Ô, gente, a gente não tem nem sorvete ainda. Não, mas tem que comprar. Eu não posso comer esse sorvete. É, porque ele vai ficar no forno. É o tempo de você ir lá comprar um sorvetinho pra nada. Não, eu não vou lá comprar, não. Porque enquanto ele tá no forno, eu vou lavar a varanda. Tô louco pra lavar essa varanda. Quer aproveitar que tá de manhã ainda. Eu quero jogar água nas plantas. Você vai me ajudar. Tá bom. Você vai me ajudar, tipo assim. Ele não tem escolha, né? Não tem escolha. Tá certo, Henrique. Acho que tá bom de morango, né? Deixa esse aqui que eu dou pra Maria, que ela ama. Morango? Deixa eu ver o que eu escrevo no morango. Uma xícara da fruta da sua preferência. Uma xícara da fruta vermelha de sua preferência. Na descrição eu vou deixar escrito. Mas aí eu pico ele e vou empaná-lo. Por isso que a gente vai usar o amido. Entendi. O amido. É que a mora ia sair de graça, né? É. O morango saiu por R$9,90. E esse morango feio? Você não cortou isso aqui ainda, né? Não. Esse morango feio R$9,90. Ah, Gabriel, não tá feio, não. Não, é. Já esteve pior. Já vive pior por aí. Ele tá bonito. Foram dois que não deram pra salvar. Mas aí eu dou pras galinhas. Aqui a gente não perde nada. Quando o morango tá assim bonitinho, eu dou pra Maria. Quando tá feio, eu dou pras galinhas. Tadinho. Ah, minha galinha come até minhoca. Come terra. E a Maria também não é muito diferente. A Maria não é diferente, né? É engraçado que eu vou dar fruta pros cachorros e eu lavo, né? Eu falo, gente, eu lavo na fruta, a cachorra lambe até o chão. Não é? É, mas aí você tirou o agrotóxico da fruta, se tiver alguma coisa. Imagina que se tiver agrotóxico... Não, mas até se eu colher no pé. Às vezes, tipo, eu tô colhendo na mora. Eu tiro do pé e dou pra ela. Se eu vou pegar alguma fruta aqui dentro de casa, eu lavo. Não sei por quê, se a cachorra lambe até o chão. É, é de se pensar. Isso aqui é pra ficar cremoso. Então, aqui vai o amido, olha como que fica, tá vendo? A banana, então o morango. Aí pega lá, Gabriel. O quê? A massa. Ah. Eita, será que ficou? O quê? É que aqui vai dar uma descida, né? Eu acho que vai, né? Agora no forno a fruta vai dar uma descida. Gente, olha como é fácil. Então você põe a banana, a fruta vermelha e aquela farofa. Só isso. Aí vai ao forno por 35, 40 minutinhos. E isso aqui fica... Como a gente vai saber o ponto? O ponto? Quando eu olhar e falar, tá igual o da Ângela. O ponto, gente, na verdade, você vai ver que a fruta derreteu e essa farofinha vai estar com aquela cara de crocantezinha. Crocante, tá. Tá? Então assim, você pode até no final, se o seu forno for mais lentinho, no final você deixa no grill um pouquinho. Eu acho que não precisa que a gente... É bem fácil mesmo. Se deu certo, Henrique, é bem fácil. Nossa, o cheiro disso aqui é maravilhoso. Deixa eu ver. Nossa, é mesmo. Até eu consigo fazer. Então, tenho certeza que sim. Agora eu quero saber o seguinte. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, que ela quase encheu a forma. Certo. Eu quero ver se essas frutas vão acabar dando uma reduzida. Eu acho que vai ficar mais fininho. O morango só, a água, a banana... Hum, que delícia, hein, gente? Então, vamos levar ao forno 35, 40 minutinhos e a gente já volta pra mostrar como ficou. Quem sabe com sorvete? Quem sabe. Eu vou ver. Ô, Gabriel, não dá pra ir lá comprar agora. São 11 horas, ó. Preciso lavar aqui antes que o sol bata. Então, gente, 35, 40 minutinhos no forno e a gente já volta pra mostrar como ficou. Certo. Vai, Gabriel. Vamos ver se a Angela vai ficar orgulhosa. Grumble ficou pronto. Nossa, tá bem cheiroso. Ele não reduziu, Gabriel. Não reduziu. Que beleza. Nossa, 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 nossa. Essa parte... Eu amo essa farofinha. Nossa, eu também. Parece que o morango subiu até. Isso aqui não é um morango. Isso aqui é a água. É a água que ele soltou, que juntou com os ingredientes, juntou com o amido e ficou essa coisa maravilhosa. Nossa. Gente, sério. Tá muito cheiroso aqui. Tá muito cheiroso. Tá muito cheiroso. Muito, muito. É assim, surreal. É, se a gente falar mais uma vez, eu vou falar, nossa, que exagero. Não, mas estamos... Se alguém chegar aqui em casa agora, vai falar desse cheiro. Sim. Então faça esse morango que é maravilhoso. Esperar esfriar. Ainda não rolou o sorvete. É. Ixi, agora, Gabriel. Não vou lá agora. Sabe por quê, gente, Gabriel? Não, mas agora não dá nem pra comer. Tá fervendo. Tá fervendo. O Gabriel quer que eu vá comprar sorvete, mas não dá. Ou eu vou rapidinho? Eu acho que você podia ir rapidinho. Eu ia lavar a varanda, gente. Não tem problema. Vou lá comprar o sorvete e já volto. Gente, tive que ir lá comprar. Gente, ele existe. Ele foi lá. Fui lá porque o Gabriel pediu. Enquanto isso, ele fez almoço. O que você fez de bom aí pra nós? Hoje eu fiz um marcoizinho, bem soltinho. Carne moída. Feijão e salada de tomate. A única coisa que ele fez foi a salada, tá, gente? O resto foi tudo eu, porque tava pronto. A gente... Quem tem, Henrique, por favor. Gente, eu tô com fome. Ah, deu uma mochadinha, tá? Ah, deu? Deixa eu ver. Ah, tá. Ah, é, mas pouca coisa. Mas melhor que aí fica sem espaço aqui de ar, né? É. Só o doce. Então, gente, já já... Eu reparei, acho que como eu tava muito quente ainda, ele tava... Né? Aí deu uma esfriada e ele já deu uma sentada. Perfeito. Vamos almoçar que a gente deixa de sobremesa. Isso aí. Pronto, almoçamos. Agora o Gabriel foi lá pegar o sorvete, os pratinhos. Você não sabe o que aconteceu comigo. O quê? Vocês não sabem, né? Então, gente, enquanto o Crumble estava no forno, me deu um surto de limpeza. Eu falei, vou lavar a varanda, né? Então, eu falei, vou lavar a varanda, né? Lavar a varanda, eu aproveitei pra cuidar de várias plantinhas aqui. Fiz a maior sujeira com terra. E agora o meu surto de faxina passou. E tá tudo sujo. Tá tudo cheio de terra. Porque a comida do Gabriel me deu sono. Nossa, gente, tô acabado já. Porque hoje de manhã a gente já fez tanta coisa. Nossa, hoje a manhã rendeu. A manhã rendeu, graças a Deus. Quatro e meia. Eu acordei cinco, mas o Gabriel tá acordando cedo também. Eu sempre acordei cedo. Ah, que mentira, Gabriel. Sete e meia da manhã pra mim não é cedo, não. Pra mim é cedo. Vai, vamos comer. Tá pegando o Crumble, será, na câmera? Claro que tá, não tá? Não sei. Vou olhar. Gente, que moleza é essa que me deu? Vou ter que descansar um pouquinho. E eu tô lendo um livro. Tá mostrando? Virei um pouquinho pra ele. Ah, é quente desse jeito? Não, pode pegar. Ó, ó. Isso. Que coisa mais linda. Vamos comer aqui, gente? Na casa da sogra a gente ainda faz, assim, um charme. Pega pouquinho. Mentira. Peguei nada. Mentira. Ó. Será que você vai gostar? Já gostei do cheiro. Então já experimenta aí, já fala pessoal se tá igual da sua mãe. Pega uma fatia de... Uma fatia, ó. Gente, eu adoro esse sorvete aqui. Trufatine. Eu também... O que que é? Do Jundiá? Jundiá. Jundiá. Ele tem um creme de chocolate, que é uma trufa com ovo maltinho. É maravilhoso. E o de frutas vermelhas eu também gosto, mas Gabriel não. Não, porque é de iogurte. É de iogurte com frutas vermelhas. Mas esse... Mais prazerdinho. Esse trufatine é uma delícia. Obrigado. Vai, vamos experimentar junto. Nossa, mas que mistério é esse, gente? A gente já comeu isso aqui na sua mãe? Da minha mãe. Ah, mas deve tá igual. A receita é igualzinha. Será que a farofinha dela ficou mais crocante? Vai, Gabriel. Não. Eu acho que o da sua mãe ficou menos... O meu ficou mais seco, será? Não, não acho. Não, é que eu peguei só a farofa agora. É. O da Ângela tava mais... Um pouquinho menos alto e numa travessa mais larga, né? Aí ficou mais molhadinho. É. Não, mas isso aí tá uma delícia. Não dá pra falar qual tá melhor, Henrique. Não vou fazer isso. É, não. Porque os dois são muito bons. Quem for fazer também, eu tenho certeza que vai ficar maravilhoso, porque é super fácil. Até aí eu consigo fazer. Então, se eu consigo, qualquer um consegue. Não se diminua. Você consegue sim, você faz um arroz delicioso. Gente, a gente vai comer aqui agora. É, domingo estamos de volta por aqui com o meu espírito de limpeza que eu vou ter que resgatar de algum lugar. Porque, juro por Deus, eu fiz a maior sujeira ali com terra porque eu ia lavar a varanda, mas eu me entretico com outras coisas. Você comeu os dois juntos, o morango e o negócio? Ainda não. Fica uma delícia, gente. Façam de verdade. A próxima vez eu quero fazer com maçã, porque eu acho que maçã, banana e canela tem tudo a ver. Tem mesmo. Então é isso, gente. Agora eu vou colocar direito aqui pra mim, né? Que eu não peguei a quantidade que eu costumo comer. Vou pro ventilador um pouquinho, vou ler meu livro e editar vídeo. Eu preciso editar vídeo. E tem que cantar parabéns pro Thomas ainda. Eu falei, será que ele sabe que é aniversário dele, o Gabriel sabe? Sabe nada. Eu dei parabéns, ele é assim, criante sachê. Gente, beijo, viu? Façam, fica uma delícia. Vou deixar aqui na descrição todos os ingredientes. E o próximo vídeo de receita vai ser o Gabriel que vai fazer. Tá bom. Duvido. Beijo. Paz na caramelizada. Ah, é uma delícia. Beijo, tchau.